MÚSICA 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 A seguinte, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez mais um video da nossa queridíssima série Craft Sims a série onde literalmente tá rolando uma novela aqui sim cara, eu terminei meu namoro alguns episódios atrás e aí correr atrás de uma nova garota e a pouco tempo atrás encontrei uma chamada Corin ruiva Que vocês gostaram muito E eu pedi, galera, pra vocês escolherem uma garota da escola Aí pra mim ficar E vocês escolheram Então, se você quer ver quem vocês escolheram Mete o like no vídeo, se inscreve no canal da mesma forma que tá aparecendo aí na tela E ativa o sininho, que também é muito importante Faz tudo isso, mano, que vai ser de alta ajuda, fechou? Então é isso, então vamos que vamos Eu tô aqui na casa do Kahn, literalmente Porque, mano, realmente eu não sei por que eu tô aqui, na verdade Eu não faço ideia Mas eu vou encontrar aqui meus amigos pra eles me ajudarem E, cara, essa namorada do Kahn aqui Nossa, eu já tenho briga com a namorada do Kahn Tenho briga com todas as meninas da vila Ó, que eu tô melhor com ela aqui já, tá vendo? Vamos conversar com ela aqui Exibicionista, já tenho treta aqui de novo, ó Noiva de Kahn Deixa eu sair daqui Então a casa do Kahn tá bem legal, galera Isso aí pela porta de trás Deixa eu sair pela porta da frente Calma, deixa eu dar mais uma conversada Só pra ver se eu consigo arrumar a briga que eu tinha com ela Pronto, obrigado E vamos lá, vamos sair daqui E aqui é a casa do Kahn Casa bonitinha, casa humilde A vila tá crescendo, né, galera? E agora eu preciso encontrar meus amigos aqui Mas, olha Opa E aí, Gabriel Mas por que sua namorada tem a mesma roupa que você? É que eu me prestei pra ela Desde o primeiro episódio? É, me prestei pra ela Cara, vou apertar aqui a mão dela Só porque a mão demonstra o seu grande poder E, cara, muito obrigado Porque eu vou precisar de poder mesmo Porque no vídeo de hoje Bial, eu vou pedir uma garota em namoro Ainda não falei quem Mas acho que muita gente que comentou no meu Instagram Já tá ligado quem é, né, cara? Eu já tô ligado também, já Eu já sei, já Então, é porque tem a Corrine Tem a Leslie Tem a Alisson Mas a galera comentou uma aqui Meu amigo Eu também gostei da escolha Eu gostei Foi a escolha mais exata E agora, mano Vamos aqui por trás? Porque eu tenho certeza que dá pra ver o quarto do Léo Espionado aqui, velho Vamos ver o que ele tá fazendo Ó, ó, ó Que isso, Léozão? Cara, o que você tá fazendo aí, velho? Léozão, Léozão Ah, entendi, mano Você tá estudando, mano A boca da menina Exatamente, cara Uma aula prática e bem funcional Cara, estranho, galera Mas, bom Aí tá, Léozão Vou tentar subir lá Que eu tô pulando aqui no nosso pula-pula Joga aqui, velho Uhul Cheguei, Léozão Cola aí, mano E aí, mano? Qual é a boa? Uma na boa, Léo Aqui hoje eu vou pedir mais uma namorada Uma menina de namoro Só que é o seguinte, Léozão Opa, deixa eu fazer um aperto de mão aqui Aperto de mão Eu não sou nenhum estranho Você não precisa ser tão educado É, mano Já é da família Caraca Mas, bom, Léozão Hoje eu vou fazer um pedido de namoro aí Pra uma das garotas E, Léozão Mais uma coisa, cara Sabe o que eu quero fazer? Eu sei Você quer me dar uma casa nova Cara, na verdade Eu quero ver Como que a Laura vai se sentir Agora que eu tô com outra garota, cara Porque a Laura, pra quem não sabe É a minha ex Que ela tem cabelo azul Uma bonita também Cara, tô na dúvida, Léozão Cara, eu acho que Cara O que ela fez de mal pra você Agora ela vai pagar Será, cara? Vou até botar um pula-pula aqui atrás Pra gente poder subir Com esse pula-pula aqui, ó Ó Ó que da hora Ó que da hora, cara Não, Léo Olha o Léo Sai fora, sai fora Beleza Tá até chovendo Já vai entrando pra dentro da casa aí, cara Que Mano, se chover com raio Dá pra dormir E parar a chuva Beleza, subir Cara, então Arme lá você ali Porque eu vou dormir Deixa eu ver se dá pra dormir aqui Deixa eu ver Calma aí Não dá pra dormir Não dá pra dormir, galera Não dá pra dormir Só com chuva de trovão Então não dá pra dormir Mas vamos aproveitar, cara Vamos pegar Vamos dar uma andada aí pela vila Vamos ver se alguém comprou alguma coisa No pet shop, cara Porque pode ser bem útil Inclusive, cara Se alguém comprar algo no pet shop, mano Já quero pegar meu dinheiro, velho A gente quer dinheiro, cara A gente quer dinheiro A gente quer dinheiro Porque esse pet shop aqui, mano Vende muito, velho Vende muito Rende pra caramba E, mano Ó Sai, tetaruga Você não vai fugir, não Sai É, mas, mano O dinheiro que eu peguei Ainda não sai Eu acho que tem rede Que ainda vai comprar gato Então A gente tem que esperar um pouco Pra receber mais dinheiro Falar em gato A Rachel aqui quer um Ih, Rachel Pode comprar Não é Rachel Não é Rachel É Raquel, Biel Para de falar Rachel, mano Que que é isso Rachel é nome de gringa Ih Mano Fechem a porta do pet shop Não esqueçam E vamos pra escola, galera É Mano Vamos pra escola Sem perder tempo Porque lá na escola Cara, tem A menina que eu quero escolher Inclusive Tinha também essa daqui Pra escolher Só que essa daqui Ela não gostou muito Porque ela não gosta de mim Quer dizer Nenhuma gosta de mim, né O meu sonho é construir A minha própria vila Mas eu sou tão malandro É Malandrona Malandro Malandro Só malandro Belezão Foi o seguinte, ó Vem pra cá E vamos que vamos Aí pra escola E cara Não vim de hoje, mano Eu já tô vendo, cara Eu quero pegar Menina de namoro Quero ver como Que a Laura vai sentir E ó Tem aqui a May, ó Tem uma de menina nova Com nome novo Tão com as mesmas roupinhas Mas são novas A Lisa Carly É Caramba Eu e a Raquel também Aqui tem o Luigi Que são novos alunos Aí da escola E mano Vamos entrando, ó Deixa eu vestir minha bolsa aqui Porque sem bolsa não dá, né Eu tô de bolsa, ó E vamos lá, cara Aqui A Laura já tá aqui, ó Minha ex Pra quem não lembra Eu tenho todos os corações com ela, cara Eu ainda posso dar beijo nela Mas, cara Ela é minha ex, né Ô, Léo O que você tá vestido de coringa? Cadê a fantasia Da sua namorada também? Mano, não tá Não tá comigo Mas você quer, mano Você quer ver uma 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 coisa legal? Hum Wakanda Caramba, Wakanda forever, mano Que isso, véi Não é Não é assim que fala, ô besta Cara, é que eu pensei numa piada Só que você não entende Cara estranho, mano Que cara estranho Mas, bom, galera A grota que eu escolhi Foi a Cormen Na verdade foram vocês que escolheram E, cara Eu tenho todos os corações Ih, o cara passou me encarando aqui O Leopoldo aqui E aí, Leopoldo? Ah, meu primão Meu primão Leopoldo guarda Mas, Leopoldo Você é parça, Leopoldo E, mano Aqui, ó Com ela eu tenho literalmente 95% de beijo, cara E o Leopoldo empurrando ela, cara Sai, Leopoldo Sai, sai Cara, foi mal, mano Esqueci que eu tava com ela Dá licença, cara Vamos ver o seguinte Olha só, Coren Eu tava aqui passando E pensando em te chamar Pra um encontro O que que você acha disso? Gostou, Leozão? Ela gostou Então, já sabe Ó, ó Leozão Causando ciúmes aqui Causando ciúmes aqui na Laura Aqui, ó Não sei se ficou muito feliz Deixa eu conversar com ela aqui, Leozão Conversar Sim Suponho que hoje o tempo esteja bom Tá chovendo, garota Não tá bom, não, cara Essa Laura aqui é estranha, cara Deixa eu conversar com ela de novo Eu não acredito Ó, ó Os ciúmes dela, Leopoldo Eu não acredito Que isso explode sozinho Cara, quer que eu exploda, velho Não, não, não Quer saber? Cara, eu só sei de uma coisa, Leozão Essa, essa Coren aqui é braba, velho Bonita, mano Vou descer com ela aqui, ó Vem cá, vem comigo, Coren E, mano, eu, Leozão Leozão, eu vou deixar a Coren só aqui na frente Porque agora a gente vai montar o encontro com ela Só que, Leozão Vai ser um encontro no estilo piniquique Piniquique? É, cara Piniquique Tupinambá? Tupinambá Nossa, Leozão Leozão, tava pensando no próximo episódio, Coren Que tal se a gente levasse todo mundo pra praia, velho? Nossa, uma viagem pra praia Nossa, ia ser da hora, hein? Mete o like se você quer ver isso, hein? Mas, bom Mano, essa chuva é do caramba, né, mano? Deixa ela acabar aí Que a gente vai pegar aí, mano E o encontro vai ser realizado Mano, o encontro podia ser aqui na nossa... Mansão Mansão, né, cara? Porque é uma mansão bonita, querendo ou não, né, cara? É uma baita mansão A minha dola chamada Avri está vestida de Joker Agora somos o casal Joker Ai, caralho Coringa, tá, galera? Não é Joker, não Mas, mano Mano, eu vou deixar aqui, ó Preparado, hein, já vem aqui, galera Tô fazendo piquenique, mano Tô fazendo piquenique Porque é pra menina se sentir em casa, né, Leozão? Em casa, mano Como se fosse a casa dela Como se fosse a casa dela Mas não é É a nossa mansão A mansão dos youtubers E galera Agradece por ainda ter a mansão dos youtubers Porque, mano No futuro A gente vai ter nossa própria casa E o Leozão vai ter a própria casa dele Ah, Leozão Pelo amor de Deus, cara Que que é isso, cara? É, eu quase do Luizão Ai, ai Tá bom Tá bom Tá bom Olha aqui Clica no inventário dela Tá, clica aí nela Clica nela Calma aí Você precisa clicar nela Pra funcionar esse negócio aí Tô clicando Tô clicando nela Cara, não sei O uniforme dela não tá aparecendo pra mim, não Ah, cara Pra mim não tá aparecendo nada não, mano Mano, não lembro Dá pra ver a roupinha Dá pra ver a roupinha dela Mas infelizmente não tá dando Agora não tá mais aparecendo É, sei lá, mano Quer saber? Quer saber, Belão Primeiro você tira a sua garota dali, mano E vamos lá Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu botar esse negócio aqui Porque esse negócio é útil Mano, o que que podia ter de comida no encontro, Léo? É... Aquele pé de moleque Não Nem ferrando, cara Um bolo, vai Um bolo podia ter Vai ter, né Na verdade, ó Não, não acredito Jack morreu Cara, Léo é muito estranho, velho Eu vou continuar fazendo encontro aqui Mano, tem que ter um chazinho, mano Eu vou botar um chazinho aqui Mas você quer uma aguinha? Mano, só um chazinho mesmo Um cafezinho, um chazinho, uma balinha Não quero nada Mas uma aguinha? Ah, o que mais, Biel? Eu trouxe esse daqui lá de casa, ó Opa, biscoito é bom, boa Calma aí E, mano Isso aqui, ó Pode pegar, pode pegar Pega tudo isso aqui É, diamante ela pode gostar, né, cara Vai saber, né, mano Ela tá no meio do biscoito Mano, eu vou deixar aqui pra ela também, ó Vamos lá Ela vai morder o biscoito Vai vir um diamante Coloca leite, biscoito Fruta, mano Fruta, ela vai gostar, cara Fruta é brabo, fi Fruta, ela vai gostar Vamos lá O Léo tá muito apaixonado pra essa aí, né, velho Cara, casal joker, é que você não tá vendo Cara, casal joker, mano Esse bagulho é brega que eu já ouvi na minha vida Ah, cara, é porque você não conhece o amor, hein Ah, entendi Botei aqui uma florzinha de sakura E também aqui um negocinho japonês aqui Legalzão, cara Legalzão Aí, ó Coloca o leite, mano Daí você pega o biscoito Coloca no leite, mano Daí você vai molhar o biscoito Daí você vai falar bem assim Cara, não entendi Foi nada, sinceramente Mano, de decoração Bota aqui um cactuzinho Ó, ó Quem mais de comida, mano? Ah, cara Bota um bolo Já tem bolo já, velho Bota aqui, ó Já sei Ah, umas balas, velho Boa Essa florzinha é boa, hein, mano É bom, mano Ô, Mândico, ô, Mândico Calma aí, só tá faltando Ah, o que mais? Isso daqui, ó Ah, não dá pra pegar Caraca Eu pensei que eu tinha vela Mas não tem Mano, vamos ver o seguinte Vamos esperar essa chuva parar E vamos buscar ela lá Bom, galerinha Parou a chuva aqui E, mano, já tá tudo legal Olha isso, galera Tá bonito, hein Mano, eu vou tirar isso aqui Senão não fica feio Mas, velho, de resto Tá muito bonito Tem tudo pra ela poder comer aqui e tal Pra ela poder se sentir bem Mano, espero que a Corny Realmente dê certo A galera tem que torcer por mim E, mano, essa é a verdade, velho Meu Deus, eu vou me afogar E, cara, vamos aqui com os cachorros Mano, eu vou dar uma carinha Pro meu cachorro aqui Pro... A Avery não gosta do dogão É mesmo? Não gosta, cara Ela fica brava comigo Cara, eu já deixei meu cachorro aqui já Ó, já tá feliz Vou alimentar o seu também, Leozão Alimenta o meu aí, mano Não, Avery Fala pra ele aí A Avery não gosta O cachorrão bonitão O que foi, Leozão? Ela pode falar que não gosta Ela fala assim Tomara que você bate o pé Quando... Bate o dedo do pé Quando você acorde Caraca, acho que ela não gosta Realmente do molequinho não, hein, Leozão Do cachorrinho não, hein, Leozão Eu gosto do Tonguinho, velho É, mas, mano Espero que a minha goste do meu cachorro, mano Que eu até esqueci o nome Como é o nome do cachorro do... 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 Do Ben de Nake Machine? Boris? Boris, é Do Boris Espero que gostem do Boris, hein, galera O Boris é o nosso dogão, mano É o Big Dog Você vai levar a menina aqui pra passear Pra fazer o negócio, tudo, mano Você quer que eu fique de fundo aqui Pra auxiliar Eu e a Avery? Eu e o Leozão? Sim, mano Com certeza, velho Mas... Vai ficar aqui cuidando dos esquemas A gente vai... O... O... O garçom O garçom O garçom? O que vai ser o garçom? Mano, eu já tô buscando ela aqui Então fica preparado aí, galera Fica preparado Ih, vou ter você no churrascão Ó, Cory Agora... Deus é o homem Ó, galera Fica quieto, pelo amor de Deus Ai, caramba Quer saber, ó Galera, deu certo aqui, ó Já tô com ela aqui Já vou clicar na ela aqui Pra ela vir comigo Que já acabou as aulas Vem comigo, Cory E, velho Vamos que vamos Pra nossa querida casa E o encontro vai rolar E, mano Vamos perguntar primeiro Como é que ela tá, né, cara Ó, vamos ver Eu acho que ela não gosta muito da Laura Então é melhor não falar da Laura Conversar Estou bem Embora tenha batido o dedinho do pé Quando acordei Não, isso vai melhorar Porque agora você vai pra mansão Dos bigs youtubers, né, cara Se você é um big também Já comenta aí Porque é isso aí E vem comigo aqui, ó Ó, 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 Cory Eu vou te apresentar aqui o caminho Pra minha casa Ó, você nunca veio aqui Então você não sabe como é que é Então, ó Essa aqui é o caminho pra minha casa Só que, ó Se você ver um cara estranho Com roupa de coringa Releve Ele é um louco Que anda aqui pela vizinhança É um maluco É um doido Mas, bom, ó Aqui, ó Estamos chegando aqui E olha só a minha casa Vamos perguntar se ela gostou, galera Vamos ver Vamos ver aqui Meu sonho é construir a minha própria vila Ah, ela acha que ela gostou, né, cara Nossa Ô, Léo Você acha que não dá pra te ouvir, não, cara? Mano Você não tá me ouvindo, não Vai falar, Biel Tô aqui, já Ah, com licença, mano E aí Ah, senhor Cavaleiro Curitão Esse é o meu mordomo O Lelfred Boa tarde, todo mundo Aqui o meu outro mordomo Aqui o Gabriel Vamos ver O que ela achou de vocês, hein, Léozão Gostou, gostou, gostou Opa Ó, mano Então siga-me Siga-me Tem um lugar Perfeito pra vocês dois Vamos ver Como é que é o lugar aqui Essas mulheres aqui É a demorada deles Qualquer coisa que vocês quiserem Podem pedir que a gente traz Beleza, cara Fiquem à vontade Ela tá aqui É o seguinte, cara A gente quer uma Espaço Sim, espaço Então tá bom Boa Agora Tá perdadinho aqui, né Só me daqui, tio Que isso, mano Vai espantar a mina dele lá, velho Ai, caramba Galera, vamos lá, então Vamos lá Vamos conversando aqui com ela Vamos fazer aqui um pequeno Aperto de mão E ela tá felizão E, galerinha Em vez de fazer qualquer coisa Eu já vou começar Dando um beijo nela, cara Desejaria que esse momento Diasse pra sempre E agora, galera Eu vou dar um presente Que os caras me deram Cara estranho do caramba E, galera Vamos lá, mano Vamos aqui, ó Presentear ela Com esse presente aqui Que me deram Que dá pra ela aqui Eu não sei o que dizer Muito obrigado, Goten E, Leozão Nossa, os caras Tá vestido de Superman Vamos deixar ela aqui Um momentinho, Leozão Vem comigo Vocês vão gostar disso aqui Vem cá, vem cá, vem cá Pronto, subi Eu quero craftar um negocinho aqui, mano Cara É isso aqui, galera É isso aqui, galera Olha aqui Anel de noivado Ouro rosa, Leozão Eu fiz de ouro rosa, hein, cara Ouro rosa é ouro rosa, né, mano Ouro rosa Isso é o que elas gostam, Goten Será? Eu acho que é Beleza, mano Não, não Essa daqui não é gananciosa, não Mas vai, vai, Leozão Vai Beleza Vamos entrando aqui E, cara Ó, vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Corren Agora é o pedido oficial Se der bosta, deu bosta, galera Mas eu vou dar um abraço nela aqui Já de início Ela falou há quanto tempo Faz sim, faz 10 minutos E agora eu vou te presentear Com esse anel de noivado Ouro rosa Meu Deus, eu vou chorar Caramba Gotenzo Galera, eu tenho que ir na Clérigo Agora, mano Corre Nossa, eu falei pra você, cara Tá bugado, tá bugado Eu tenho que sempre tirar esse bagulho aí Já tá vindo, já tá vindo Correta com ela aí, gente Galera, eu esqueci Que eu já tava Que eu mantenho uns bugzinhos no servidor E parece que eu tô casado Do nada, galera Do nada Então eu deixei aqui na Clérigo Especial Divorciar-se E pronto Pronto Eu vou seguir a noção Mas namorados e tal Pronto Deixa eu voltar lá Ai, caramba, galera Ai, eu vou ter que fazer um discurso mais bonito dessa vez, hein Então vamos lá Vamos lá Tá Beleza, galera Vai ser só um namoro, então Cara Você quebrou as flores, mano Pra você ser burro Mano, é o seguinte, galera A gente A gente vai fazer o seguinte, cara Ó Eu vou pedir você Em namoro Pra gente testar Pra ver se a gente Se conhece melhor Então vamos conversar esse namoro Se der errado Deu errado Mas Eu quero que dê certo Sai daqui, Léo Ah, mas pra mim não Foi mal Ó, Avery Vai ficar com ciúmes, Léo Tá bom Vai Presentear E você aceita Namorar comigo Isso é real Quer dizer Esse anel Mas esse anel é verdadeiro, certo? Aceitou E, Léo Tá namorando O Big Valei pra você que elas gostam Tá namorando O Big Tá namorando Tá namorando Tá namorando E, galera Vamos aqui Vamos aqui, ó Vamos aqui dar um beijo nela E, galera No próximo episódio A gente vai pra praia E aí Vamos ver Porque tá Todo mundo decidiu A gente vai pra praia, galera Todo mundo Nossa, vai ser da hora Outra coisa que a gente vai fazer A gente vai ter que alugar Uma van Pra ir todo mundo Não, eu e o Léo Vamos É verdade Vamos ter que alugar uma van O Léo sabe dirigir O Léo sabe E é isso E, Léozão Vou dar mais um beijo nela aqui Desejaria que esse momento Traze pra sempre Ela tá na minha, Léozão Ela é também Cara, assim Eu tô com a Mary Jane Do Craft Sims Olha o cabelo dela Vermelho, cara Cara, ela tá Tô Se você tá com a Mary Jane Eu vou te dar esse presente aqui, ó Ó O cara me derrubou Do Homem-Aranha, cara Pronto Mano, ó Fala a verdade aqui, cara Eu não tô aluno Eu tô ala Peter Parker Aqui, duas palavras Olha, ó Galera, ela falou que eu tenho uma ólito Calma aí Desligaria que esse bom Ah, beijar de novo Ela gostou, galera Beijar de novo Ela gostou Já era, pronto Mano, vou comer essa balinha aqui, ó Pra ter bom ólito, ó E agora, ó Pega, ó Ó, ó, ó Hum, gosto de torta de abóbora É, você pegou a bala errada Então, eu acho Era pra ser bala de menta Mas ela gostou Se ela gostou Não tem problema, então É, então Mas é isso, cara Ó Foi, Léo Olha, ele foi embora Nossa Léozão Tá vendo a roupa dela? Tô vendo Ela tá com a roupa de uma-aranha? Não Eu botei a roupa de uma-aranha nela, cara Casal aranha Agora tá Ela já virou a merda Olha Como você pode ver a minha de Joker? Como faz pra ver? Peraí Ó, clica na minha Clicou na minha? Cliquei Só deixa clicado Abrir a vantar Aê Apareceu Deixa eu ver, deixa eu ver Bota aí nela, mano Peraí Deixa eu colocar aqui, ó Peraí Não tá indo Eu boto, então, aqui, ó Botei Botei o Homem-Aranha Botei o Homem-Aranha nela Não, o Homem-Aranha o que, cara? Tira isso dela Eu sou o Homem-Aranha Tira isso dela, cara Põe a camiseta do Messi nela Ó, vou botar do Joker Pra você ver, ó Clica, presta atenção Vai, clica em inventário Ó, cliquei Não, ainda não clico por não Clica em invent... Clica, deixa eu te mostrar, ó Vai, Léo Zão Clica em inventário direito Tá vendo? Não Clica, ó Vê, você não consegue, então? Você... Eu não consigo ver, não Ó, cliquei nela Cliquei também Aparece em inventário? Apareci, mas agora não tá aparecendo mais Cliquei em inventário Pronto Apareceu Pronto Tá de Joker, cara Aí, Léo Me dá minha... Minha... Minha máscara do Spider É esse negócio nojento aqui É bonito, cara É bonito, mano E é isso, cara Ó, ó Corrin Não, cachorro! Sai de perto da Corrin Nossa senhora, parça Ela gosta de cachorro, né, cara? Hum, tem gosto de... Torre de obra Mas é isso, cara Próximo episódio é praia Com a galera toda da escola Vamos ver o que vai dar Vai dar briga, com certeza Será que vai ter... Será que o Ash vai estar lá, mano? Quem? O Ash? É, filho O Ash e a galera Quer que eu vá na casa dele Exploda a casa dele Não sei como Mas, bom É isso Vamos pegar essa vanzinha Bora pra praia no próximo episódio Então com mil likes Sai do próximo episódio Fechou? É nóis Tamo junto Deixa o like E... Mais uma coisa Escolhe aí Laura ou Corrin Vai no meu Instagram e comenta É nóis Tchau Fui! Tchau 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 Tchau